Senhoras e senhores senadores, alcançamos no domingo último um feito sem precedentes na história brasileira, o mais longo período democrático já vivido no país, com a realização da sexta eleição direta para a Presidente da República desde o fim do regime militar em 1964. Paradoxalmente, como acertadamente registra o jornal O Estado de São Paulo, em suplemento especial publicado no sábado, véspera do segundo turno das eleições, em que pese essa importante conquista, ainda estamos diante de uma história cheia de votações, mas infelizmente pobre de democracia. Permitam-me, senhoras e senhores senadores, citar um pequeno trecho do suplemento a que me referi. Nele, o jornalista Wilson Tosta, assim sintetiza a história da democracia em nosso país, aspas, vota-se no Brasil desde a colônia, com as eleições para a Câmara dos Vereadores, chamados Senados da Câmara, como se dizia no Império. Nos processos de independência, durante a República Velha e após as ditaduras do Estado Novo e de 1964. O povo, contudo, foi mantido à margem da maior parte das decisões. Somados os 19 anos da democracia após 1945 e os 21 anos posteriores à Constituição de 1988, chega-se a 40 anos, equivalentes a um terço do período republicano, 21,2% de vida independente e menos 10% da história do Brasil. Senhor presidente, com a eleição do último domingo, o período democrático inaugurado com a Constituição de 1988 supera aquele vivido de 1946 a 1964. É importante, senhoras e senhores senadores, ter presente que a Constituição de 1988 nasceu, fato pouco percebido pela sociedade brasileira, de amplo acordo político, o intitulado, aspas, compromisso com a nação. Esse pacto, talvez o mais importante na nossa história republicana, ensejou a eleição da chapa Tancredo Neves e José Sarney por intermédio do colégio eleitoral e tornou possível, de forma pacífica, a passagem do regime autoritário para o chamado Estado democrático de direito, ou seja, a prática de uma democracia sem adjetivos, porque a democracia é e, consequentemente, não comporta adjetivos ou outras formas.